E voltamos a falar de Copa do Mundo com o Eduardo Campos. Edu, falta menos de uma semana para a Copa agora, seis dias, e as seleções já estão chegando por aqui. Exatamente, Augusto. Mais quatro delegações desembarcaram hoje no país e desta vez chegaram times bem fortes. Nas imediações do Aeroporto Internacional do Rio, um forte esquema de segurança. Assim que pousaram às seis da manhã, os holandeses embarcaram em um ônibus, sem passar pelo saguão do aeroporto. A delegação seguiu para um hotel em Panema, na Zona Sul. O técnico Louis Van Gaal foi um dos primeiros a passar pela imprensa. Em seguida vieram jogadores, entre eles, o ídolo da torcida, o Astro Robin. Na porta do hotel, fãs do mundo todo queriam chegar perto da seleção. Os brasileiros Luca e Matheus vivem na Inglaterra, mas torcem mesmo para os laranjas. Fiquei sabendo que eles iam ficar aqui bem pertinho de casa, então falei assim, não, eu vou acordar cedo, que eu tenho que ir, registrar e guardar como memória. Esses holandeses que moram no Brasil ficaram felizes porque conseguiram acompanhar a chegada do time. Jogadores como Van Persie, Robert Schneider, como o Triângulo de Ouro da Holanda é muito importante. E a seleção mal chegou ao hotel e logo saiu. Os jogadores aproveitaram amanhã para correr nas areias das praias de Ipanema e Leblon. O primeiro treino oficial dos holandeses foi hoje à tarde aqui na sede do Flamengo. A estreia da Holanda será no dia 13 em Salvador contra a Espanha. Mas o time vai embarcar para a Bahia na quarta-feira para fazer o reconhecimento do gramado da Arena Fontenova. Este vai ser um jogo importante para ver se a Holanda está em forma para jogar na segunda fase. Mas não foi só a Holanda que chegou no Rio para a Copa. Os italianos também desembarcaram no aeroporto internacional pela manhã. A seleção tetracampeã mundial seguiu para Mangaratiba, na Costa Verde, onde ficará hospedada. Em São Paulo, desembarcaram as seleções da Bósnia, que disputará pela primeira vez uma Copa do Mundo, e a Costa do Marfim. O primeiro jogo dos debutantes bósnios será no Rio contra a Argentina no Diequinho.